O que é isto? Olha, esta música, antes de irmos mais longe, é do Aliens. Pois é! Não interessa ao filme, interessa é que a música é do Aliens. Mas isto é o filme, esta parte é onde eles vão com a nave a fugir. Isto é tipo o BBC A Vida Selvagem? Não! É o Terminator. Olha onde é o quarto do filme. Rottweiler. Mais ou menos. Olá senhores ouvintes, bem-vindos a mais um programa de rádio, conduzido por mim, Daniel Loro e por Paulo Fajar. Rádio Videofónico. Mas... Desta vez... Temos mais uma vez uma convidada feminina. É uma convidada especial. Para não dizer que nós somos machistas. Não senhora, temos cinéfilas apreciadoras de bom cinema. E quem temos nós? Apresenta-te a tua deixa, Rita. O meu nome é Rita. Olá, Rita. Rita, quem é? Santiago. Rita Santiago. Fala-nos um bocadinho de ti. O que é que tu fazes? O que é que tu gostas? E o que é que basicamente nos levou a convidar-te para vir para este podcast? Queres mesmo que eu fale sobre isso? Queres mesmo que eu fale sobre isso? Ok. As pessoas do lado lá não te conhecem. Querem saber algo sobre ti. Há segredos? Há segredos nessa história? Não, não. Eu vou dizer mal do Paulo. Olá, o meu nome é Rita. Oi. Rita Santiago. É uma rapariga muito bem disposta. Rita Santiago. Estive a estudar multimédia e depois estive a estagiar na LP Visual com o meu desorientador de estágio, como uma amiga minha diz, Paulo Fajar. Muito obrigado. Foi o meu telemóvel. Muito obrigado. Isto é um programa em direto. Vamos a gravação. É em direto. Pronto. Mas eu sou tão preguiçoso como editor que para mim vai tudo. Vai tudo. Entra tudo. Exatamente. E com a convivência descobri que o Paulo Fajar gosta muito de cinema e como eu também sou... Mas é um gosto muito particular, especial que tu partilhas, não é? Cinema chunga, basicamente. Cinema chunga, sim. Também, também. Mas não vejo só cinema chunga. Não vejo só cinema chunga. Também vejo muita coisa boa. Qual é o teu filme preferido, Rita? A Laranja Mecante. Tá bom. Toma. O Stanley Kubrick está aprovado. Toma. Está aprovado. Agora diz assim. E o segundo? Saltada. E o segundo vai? E o segundo vai? Está sério? Fluke. Fluke. Fluke é de cães. É um filme de família. É. É. Pronto. Cada um recebeu mil ciplejas, não é? Amistosos e não sei o quê. Ainda bem. Ainda bem, Rita. Ainda bem, Rita. Este filme foi escolhido quase mesmo a dedo para a Rita comentar porque ela é quase uma ativista. Quase não. Ela é mesmo uma ativista pelos direitos dos animais. Só falta ser. Conta-nos esta pessoa para ser. Não. Só falta ser. Só falta. Ok. Mas tenho a mania. Tenho a mania que sou. Sim, sim, sim. Mas não consigo. Algumas vezes é o que tem a nismo é aquele passo mais lixado, não é? É que eu já tentei. Depois fiquei doente. E achei melhor não continuar. Mas pronto. Continuo a defender a causa. Ok. À minha maneira. Comendo carne. Mas defendo. Pronto. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Exatamente. Então, deixa-me adenhar. O Paulo Fajardo, sabendo que tu gostavas de animais, obrigou-te a ver este filme, o Rottweiler, de 2004. Quase. Claro. Então, o que é que trata o filme? Explica-nos lá, já que tu... Atenção. Eu confesso, eu já não vejo este filme há muito tempo. Vi o Paulo Fajardo há muitos, muitos anos. Eu voltei a vê-lo depois de universidade. A sério? Eu voltei a vê-lo. Ah. Mas eu acho que era mais como um ato de autoflagelação, quase, que eu vi. Portavas-te mal. O que é que eu... Tenho de ver o Rottweiler, não é? Tenho de ver o Rottweiler, não é? Que é para me lembrar, pá, que tenho de portar bem para não voltar a vê-lo. E... E já também já não o vejo há alguns anos. Aham. Mas o... Apesar de ser um filme esquecível, ainda tenho aqui em memória algumas cenas muito sádicas. Mas a Rita... É as melhores. A Rita... Rita. A Rita que viu o filme há dois, quinze dias ou coisa assim. Vai aí. Conta-nos do que fala este filme. Então, isto é a história do Dante. Eu chamo-lhe Dante. Eu não sei se é assim que se pronuncia. O inferno do Dante, tipo isso. Mas... É. Quase. Mas isto porquê? Porque o Brian Eusner, o autor do filme... Mas tu vais me deixar fazer esse nome? Eu vou deixar falar. Eu vou deixar falar. Eu vou deixar falar. Mas a questão destes nomes, o Dante e outros nomes assim... Exatamente. São referências. São referências. São referências. Porque até do Edgar Allan Poe, o Brian Eusner tem muitas referências relativamente ao oculto, ao gótico e ao sobrenatural. Continua, Rita. Já acabaste? Já acabei. Ok. Então, esta é a do Dante que consegue fugir à prisão. Porque ele, na primeira cena do filme, vai para ser preso. No futuro. Mas é uma prisão futurista. Sim, numa Espanha futurista, entre aspas, porque de futurismo aquilo não tem nada. Aquilo é tudo passado no deserto, não é? Exatamente. E eles dizem-nos que é futurista. Pois, que é uma das partes do filme que eu não consigo perceber porque aquilo não é futurista porra nenhuma. Mas pode ser um futurista holocausto. Pode ser as leis. Pode ser as leis. Pode, pode. Pode ser um filme futurista holocausto. Ah. O Cyborg, da Angelina Jolie, que eu tanto gostam de dois. Sim. Aquilo é um futurista, mas é muito... É um futurista low budget. Low budget estragadinho. As pessoas aceitam bem um futuro low budget. Como dizia o nosso amigo Tiago Mouta, a que eu mando os cumprimentos. Porque ele é papá. Agora é pai, exatamente. É papá. E que devemos tê-lo num futuro próximo como convidado. Ele dizia que bastava meia dúzia de latões a arder, numa fábrica aba de nada e estava feito o futuro apocalíptico. Basicamente. Isso basicamente é a premissa de qualquer filme do Albert Keun. Exato. É o nosso guru. Temos que deixar a Rita falar senão ela fica enervada. Ela fica a vermelha. E agora percebo porque é que os convidados não voltam. É, né? Continua. Lá está. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Pronto, é a história sobre... Uma prisão futurista. Não é nada prisão futurista nenhuma. Espanha futurista. Opa! Foda-se! Eu vou deixar isso. Continua. É a história do Dante. O Dante foge da prisão. Não é da prisão. Ele está para ir para a prisão, mas entretanto consegue fugir. Sim. Porque ele tentou entrar na Espanha de forma ilegal. Um barco. Muito bem. Pronto. Só que ele vinha com a namorada. Eipa! Pronto. Que grande chatice. Entretanto, ele foge, mas depois vai tentar encontrar a namorada. Mas o que é que aconteceu na namorada? Ahhhh... Só vais saber... Tu viste o filme ou não viste? Não, não. Só vais saber isso na parte final do filme. Ela foi raptada! Pelo gajo da prisão, pelo diretor da prisão. Que tem o cão, exatamente. Mas isso é um twist. Para aí, não. Epá... Mas isso não se sabe logo no início. Isso não se sabe. O gajo tem pesadelos e tem flashbacks. E aquilo vai-se sabendo. Mas isto aqui não é propriamente ser spoiler. Porque o filme já saiu em 2004. Ok? Tu tens essa teoria, não é? Pode-se ser... Pode-se estragar as... Ah, pronto. Eu estava a tentar. Ela estava-se a esforçar um bocadinho. Estava-se a esforçar um bocadinho. Mas depois... Deixa-me explicar. O Paulo Fajar tem esta coisa que é assim. Um filme tem mais de 5 anos, para aí. Não importa se nós estragamos as surpresas do filme. Porque, enfim, já está adaptado, não é? Podemos todos aqui dizer que não sei se sentir. Ele já está morto desde o início do filme. Não importa. O filme já é pai de 99, ou uma coisa assim. O Titanic afundou-se. Está bem. Mas o Titanic é um facto histórico, não é? Isso não importa. Isso não é uma... Ok, Daniel. Para de contorceres, vá. Para de contorceres. E depois? Então, ele foge. E fica sem a namorada. E o que é que acontece depois? Mas soltam-lhe os cães, ou o quê? Um let the dogs, ou o quê? Onde é que aparecem aqui os cães? Ou o cão? O cão aparece porque, entretanto, existe um homem, que eu não percebo bem quem é, que o encontra no meio de montanhas. Ele vai para o meio da Espanha montanhosa. Não sei bem que zona é aquela da Espanha. Las Astúrias. Provavelmente las Astúrias. E o cão o encontra, que é a primeira vez que ele tem contacto visual com o cão. Sim. Que é quando ele está sentadito no chão. Lembras-te? Lembro-me. E o homem aparece com a Espingarda e não sei o quê com o cão. Não? Ok. Sim, claro que sim. E essa é a primeira vez que ele vê o cão. Só que ele não sabe o porquê do cão o estar a perseguir. Sim. Mas é um cão normal, de aparência. Não, não. De aparência, já aparece o Arnold Schwarzenegger. Eu acho que o cão é um cão normal na maior parte do tempo. Sim. De vez em quando ele rosna... Mas há a parte do olho e vence os dentes que é canilés... Eles fazem um mix... Durante o filme todo, eles fazem um mix de três cenas do cão. Três elementos diferentes do cão. Que é um cão verdadeiro, para a maior parte das cenas. Depois tem um cão prostético, para pormenores da cabeça. E depois tem a parte de CGI. Gostas de expressão prostético? Sim, prostético. Um manequim. Faz lembrar um braço. Então há um cão manequim. Um cão manequim. Sim. E depois tem um cão de CGI. Imagina alguma montra de uma loja. Sim. Com uma camiselinha vestida ou com um manequim. Continua. O Daniel está inspirado hoje. Está. Mas pronto. Isto não é um cão qualquer que anda a perseguir aqui o nosso herói, não é? Dante. O Dante. Pronto. E é um cão que é quase um exterminador implacável, que não para. É relentless. Hit sleep, fat skill. Exatamente. Este filme é adaptado de um livro de Alberto Vasquez Figueroa, chamado El Perro. El Perro. El Perro. Mas tem zero. Lembra o Man's Best Friend? Não, não lembra. Olha, é assim. É assim. Não, não podes ler. Oh, minha amiga. É a primeira vez que estás cá. Isto é tudo mentindo. A Rita acabou de ler uma cábula do Daniel. O Daniel tinha uma cábula. Ninguém pode ler as minhas notas. Ok. Vou parar. Ou até podes ler, mas finge que não viste. Ok. Que é para parecer eu... Então olha, o Rottweiler não tem nada a ver com o Man's Best Friend. Nada. Nada. Já que estamos a falar do Man's Best Friend, eu pus aqui essa nota. Tem, tem. A única coisa que tem... É um assassino, não é? E era um Rottweiler também. Bom, então vamos ver a cena de sexo. Lá, comentem lá a cena de sexo. Eu vou aqui buscar a cena de sexo. Bem, entre fugas, entre rios e montanhas, o Dante chega até uma casa perdida lá no meio daquela imensidão desértica. E é uma... E vive lá uma senhora que ou é divorciada ou viúva, que tem uma pequena filha e que está muito carente. E que está-se bem a cagar para a filha. Exatamente. Quando aparece o Dante. Ela mal vê o gajo e ela já não devia ver homens já há muito tempo. Fica doente e doida e só quer uma coisa dele, que é satisfação sexual. É... É legítimo. Alienando-se, literalmente, para a sua filha indefesa que está no exterior, abstraída de tudo o que se passa no interior daquela casa e daquele quarto. Vocês sabem quem é a filha? Com o cão à solta. Com o cão à solta. A filha. A garota é a mesma do labirinto do Fauna. Ah! Pós-Gadiene? Achei interessante. Pós-Gadiene? Portanto, apareceu num filme com um bocadinho mais de projeção. Atenção, eu também quero referir que isto não é um futuro. Nós estávamos a falar num futuro, mas isto não é assim tão futurista quanto isso. Isto passa-se numa Espanha de 2018, ok? Por isso, a tecnologia, não podemos esperar que haja golpes tecnológicos muito avançados. O cão é, mesmo assim, a coisa mais tecnologicamente avançada do filme todo. O elenco é um elenco bastante desconhecido, sobretudo de origem espanhola, porque o filme também foi rodado em Espanha. O William Miller, que é o Dante, aqui do filme, é o único nome estrangeiro de todo o elenco. Achaste que este William Miller é um bom cabeça de cartaz neste filme? Já que ele aparece nu. Achei. Achei. Também. Devo confessar que a cena de nudez foi particularmente engraçada. E ele é bonito. O cabelo dele é bonito. É giro. Faz lembrar o Brad Pitt. Quase. Mas eu levo um bocado o filme às costas, não é? Porque, para mim, é a única interpretação minimamente credível que ele tem. É ele e o cão. Mas nem o cão é credível. Ele é o cão. Eu acho que o cão é a personagem mais bem conseguida de todo o filme. E eu acho que ele não é minimamente credível como ator. Ele pode ser um modelo, pode ter vários atributos para a câmara, mas que a parte do ator não sobressai nele. Para mim, a melhor interpretação... E o que é que sobressai no filme, nos atores? É o cão. É o cão, para mim, é sério. Para mim... É a galinha. Mas isso é a mim. Para mim, a melhor interpretação deste filme... É o chicken run. É esta cena que nós vamos agora ver, que é uma galinha. O que é que está ali preso? É o cão, não é? É o cão. Está dentro daquele alçapão. Lindo! Lindo! A galinha... Por suposto que a galinha leva com a porta na tola. Os gajos fizeram muitos takes para chegar àquela expressão. Foi quase duas horas com a câmara ligada, apontada para a galinha até ela fazer qualquer coisa. Neste elenco não há só desconhecidos. Nós temos também o Luís Jomar. Que é o nome... Quem? Quem é esse conhecido? Quem é esse conhecido? Ele é desconhecido para todo o mundo, mas em Espanha ele é um ator relativamente conhecido. Tanto que ele entra quase como uma aparição especial no filme. E ele é bastante conhecido por entrar em vários filmes do Almodóvar. Aqui agora, o que eu acho que é muito pesaroso para este filme é o facto de termos espanhóis a tentar falar inglês. Ou pelo menos a falar um inglês um pouco duvidoso. Porque, para mim, os franceses e os espanhóis são dos povos que pior falam inglês. Não. Não te esqueces dos brasileiros. São bem piores. Eu não queria ferir a suscetibilidade da comunidade brasileira. Pronto. Confesso. Eles têm que conhecer as suas fraquezas. Exatamente. Mas fazem boas caipirinhas e... Tem um sotaque muito acentuado. Então, o inglês é muito... Mal. Sai muito... Com a sensibilidade de um bulldozer, quase. Ok. Há uma coisa no filme que eu não percebi. Até hoje. A cena dos escorpiões. Até hoje, que foi desde há uma semana ou duas atrás. A cena dos escorpiões. Sim. O que é que os escorpiões estão ali a fazer? Alguém me explica? Eu acho que isso... Eu já não se lembra. Eu acho que isso é uma alegoria. É que aparecem alguns escorpiões e planos daquele escorpião ou daquele durante o filme. E eu não consigo perceber porque... Há ali uma simbologia. É. Há ali uma simbologia que eu não percebo. Eu acho que é uma alegoria ao Clash of the Titans. Ok. Eu acho... Está bom. Está bom. É a minha explicação. O que este filme também tem é CGI. Isto não é só próteses, como tu tinhas dito. Ou prostéticos, ou manequins, ou o que seja. Sim. Também tem CGI. No clímax do filme... Temos o exterminador a emergir... Das chamas. Das chamas. Qual Van Damme. Que o Van Damme também emergia sempre das chamas. Ou uma coisa assim do género, não é? Ah, ali vem ele. Ah, tão mal. Lá vem ele. Pronto. Digamos que já se fez coisinhas melhores. É, não é? É. Mas... Mas... Ah, isto é a namorada, não é? Que estava enterrada na praia. Aí o gajo não chega a tempo para salvar a gente. E é o esqueleto do Rottweiler. É imparável. Mas sabe que foi os Specs dele. Ligou a energia alternativa. E aí vem ele ao ataque. Prepara-se para atacar a jugular. O que é isto? A jugular do nosso Dante. É um CGI feito em casa, não é? E esta é a cena punchline do trailer também do filme. Ah pá, a composição do cão do cenário. Mas como é que ele consegue regir? Está horrível. Como é que ele consegue emitir um som? Como é que ele consegue emitir um som se quer? Aqui está fofo. Aqui está um bocadinho mais elaborado. Porque ele está a interagir com o próprio cão. Está a gravar no pescoço do cão. Portanto, em termos de trabalho CGI, já tiveram que perder mais uma tarde a fazer a cena. Brian Usna, não é? Produtor e realizador de origem filipina. Autor de grandes títulos de culto de série B. Terror e sci-fi. Tudo muito BZ. O que é que as gays têm? Tem para é o Reanimator, não é? Calma, calma, calma. Ele realmente não são muitos filmes memoráveis dele. Mas ele tem alguns. O Sor Maléfic. Mais conhecido também por Reanimator. Trilogia. Que também era interessante cá trazer. O Necronomicon. Uma das partes do Necronomicon. Sim, mas ele produziu, escreveu e realizou uma das partes do Necronomicon. O Dentista e o The Progeny. Estes são os filmes que eu acho que são os mais memoráveis dele. A sua carreira tem duas fases muito distintas. A primeira fase, que foi nos Estados Unidos, entre a década de 80 e 90, onde criou uma sólida carreira de série B, como argumentista, produtor e realizador. A segunda fase da carreira dele envolve uma mudança para a Espanha, motivada por uma redução de custos de produção, mas que originou também um decresce muito acentuado na qualidade das produções. O Usna tentou recriar um modelo similar ao dos anos 60 e 70, onde muitas produções americanas, ou nativas de Espanha e Itália, eram rodadas nestes países para reduzir os custos e tinham como cabeça de cartaz um americano e eram faladas em inglês para garantir um mercado de distribuição mais abrangente. Digamos que as suas produções... São um bocado merdosas, não é? Roçam o lixo. Mas estávamos aqui a ver, o Rottweiler, ele fez este Rottweiler em 2004, depois disso, realizou e produziu. O Benito Steel Waters, por acaso, é um filme que escapa. O Benito Steel Waters? Sim, esse escapa. E o Amphibius 3D? Isso eu não vi, isso eu não vi. Sob Águas Tranquilas? O Benito Steel Waters eu vi... 3.8 no IMDB. Mas escapa, esse aí escapa. Garanto que é melhor do que o Rottweiler. Comparativamente ao Rottweiler. E o Amphibius 3D? Amphibius 3D que tem um póster igualzinho ao das Piranhas. Ao das Piranhas. Do Águas. Ah pá, pronto. Meus amigos, obrigado por nos terem aturado. Quero agradecer à Rita por se ter juntado a nós desta vez. Um filme que foi imposto por palpajar, mas eu tinha que o fazer. Havemos de convidá-la para um filme imposto por ela. Obrigado, amigos, e até à próxima. Obrigado, até à próxima. Adeus, ouvintes.